Cartão de crédito e inteligência financeira são atraentes. Pena que o cartão de crédito é mais usado que a inteligência. Cartão de crédito é vilão ou mocinho? A opinião sobre esse assunto é dividida entre muitos especialistas. Muitos defendem a tese de que, sabendo utilizar corretamente, o cartão de crédito pode ser um aliado, que permite muitas vantagens, sendo uma forma mais segura de efetuar as suas compras. Eis algumas vantagens. Ter um cartão de crédito na carteira é mais cômodo e seguro do que carregar dinheiro. Também é possível parcelar seus pagamentos sem juros, evitando distribuir cheques predatados, os quais, na maioria das vezes, acabam caindo nas mãos de terceiros. Com o cartão de crédito, é possível concentrar os gastos realizados durante o mês em uma só conta, possibilitando melhor controle dos gastos, uma vez que a fatura vem bem detalhada. Podemos saber quanto gastamos no supermercado, com combustível, farmácia, restaurante, lazer, entre outros gastos. Também é possível aproveitar os benefícios oferecidos pelos cartões, como os programas de pontos, que permitem a troca de pontos acumulados em compras por passagens aéreas, produtos ou serviços. Em situações emergenciais ou de imprevistos, nas quais é preciso fazer algum pagamento não programado, o cartão de crédito pode ser útil. Além disso, é possível ter até 40 dias para fazer esse acerto antes de pagar juros. Realmente não há como negar os benefícios que obtemos na utilização do cartão de crédito. É um grande facilitador. Entretanto, como não tenho nenhuma pretensão de ser politicamente correto e representar os dois lados da moeda, vou falar abertamente minha opinião sobre o cartão de crédito. É um vilão. E é o grande responsável por causar muita dor e problemas financeiros na vida de muitos brasileiros. Considero o cartão de crédito um grande problema pelos seguintes motivos. O cartão é distribuído, para não dizer empurrado, nas mãos de uma parcela da população que não tem conhecimento e que não foi financeiramente educada para fazer o uso consciente dessa ferramenta. É como um carro. Nas mãos de pessoas preparadas, é uma grande vantagem. Nas mãos de pessoas despreparadas, pode se tornar uma grande arma. Hoje em dia, somos bombardeados diariamente com ofertas de consumo, nas quais as palavras mágicas, pagamentos no cartão em dez vezes sem juros, nos deixam hipnotizados. Com frequência, as pessoas perdem a noção de que esse dinheiro de plástico se torna muito real no dia da chegada da fatura. Estamos vivendo uma realidade econômica extremamente instável, na qual o emprego não representa garantia de segurança. Sem aviso prévio, você pode se encontrar desempregado e sem renda. Para fechar esse cenário impossível com chave de ouro, hoje os cartões de crédito praticam juros anuais absurdos, de até 400% para os usuários que não pagam suas faturas em dia. Responda, qual a chance de um usuário frequente de cartão de crédito não falhar em nenhum dos meses no dia do pagamento da fatura? A chance é praticamente nula. Isso pode formar uma grande bola de neve de problemas financeiros. Em todas as consultorias financeiras que prestei, sem exceção, constatei, a dívida com cartão de crédito sempre estava presente. 72% dos brasileiros não sabem quanto pagam pelos juros no crédito rotativo quando deixam de quitar o valor integral da fatura. Fonte, estudo do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Como o objetivo deste livro é salvar sua vida financeira, vou dizer o que penso sobre cartão de crédito. Se você não é uma pessoa extremamente controlada e disciplinada e não conta com ganhos estáveis e reserva financeira no banco, a melhor maneira de utilizar o seu cartão é com uma tesoura. Vá até sua cozinha, pegue uma tesoura e use-a para cortar todos os seus cartões. Nossa, Ben, você é muito radical. Às vezes precisamos dos cartões para emergências. Este é um argumento que já ouvi várias vezes, mas o fato é que não consigo pensar em nenhuma situação de emergência que não consiga ser resolvida com dinheiro na mão. O que costumam presenciar, no entanto, é exatamente o contrário. As pessoas acabam tendo problemas emergenciais justamente porque têm um cartão de crédito e acabam utilizando-o de forma inadequada. Falo isso do fundo do meu coração. Não importa o tamanho dos esforços, se você não é uma pessoa controlada por natureza, o cartão de crédito na sua carteira é uma bomba-relógio capaz de explodir a qualquer momento. Cansei de ver pessoas que, ao quitarem a dívida do cartão e jurarem nunca mais repetir os mesmos erros, acabam novamente com o cartão estourado meses depois. Ben, mas às vezes não temos dinheiro na hora, só teremos no mês que vem. Nesse caso, compre à vista no mês que vem. A utilização do cartão é, com certeza, algo muito confortável. Como qualquer avanço tecnológico, às vezes não conseguimos imaginar nossa vida sem ele. A verdade, porém, é que o cartão de crédito não é essencial, pelo menos não na forma como imaginamos. Nos primeiros anos da minha vida no Brasil, vivi sem cartão de crédito. E a verdade é que não é o fim do mundo. O fim do mundo chega de verdade quando fazemos uso descontrolado dele. Antes de usar um cartão de crédito, tenha a certeza de que você possui a disciplina necessária para não cair nas tentações. Se achar que não tem, jogue seus cartões de crédito fora e utilize somente cartões de débito. Administrar nossa vida financeira utilizando apenas o cartão de débito É possível que você não consiga imaginar a vida sem um cartão de crédito. Então, aqui vão algumas dicas que aumentarão sua segurança na hora de utilizar o seu. Tenha somente um cartão de crédito. Não caia na tentação de ter vários, pois será muito mais complicado controlá-los. Recuse ofertas de cartão de qualquer estabelecimento, mesmo aquelas que prometem isenção de anuidade e outros benefícios. Não valem o risco. Fique somente com um. Se cartão de crédito fosse algo realmente valioso e essencial, as empresas não empurrariam um monte deles em cima de você. Tenha um cartão de crédito com limite baixo. Seu limite não deve ultrapassar seus ganhos mensais. Preferencialmente, ele deve estar bem abaixo de sua renda. Não permita que o banco aumente o limite de seu cartão. Utilize a opção de débito automático para pagar sua fatura. Essa dica é fundamental. De preferência, faça o débito no mesmo dia do mês em que recebe seu salário. É importante pagar a fatura em dia a qualquer custo, mesmo que isso signifique usar o limite do cheque especial, pois qualquer dívida, incluindo a do cheque especial, é mais barata e mais fácil de quitar do que a dívida do cartão. Não use o cartão de crédito para compras mensais. Saiba que não há vantagem nenhuma em utilizar o cartão para pagar contas como a do supermercado. Isso aumenta o risco de gastar mais que o necessário, pois é só passar o cartão, e pode complicar o pagamento da fatura quando ela chegar. Você sabia que, na vida, só podemos pagar a prazo uma única vez em cada estabelecimento? A próxima compra será sempre paga à vista. Vou explicar. Se você compra no supermercado e utiliza o cartão, teoricamente está pagando somente 30 dias para a frente, certo? Contudo, na próxima vez que for ao mesmo supermercado e passar a compra no cartão para os 30 dias, estará, na verdade, pagando à vista a compra do mês passado e assim por diante. É como pagar uma mensalidade do supermercado. Se você gasta R$ 200 hoje e parcela o valor em duas vezes e faz isso de novo no mês que vem, dá o mesmo que não parcelar, uma vez que as parcelas são somadas na sua fatura. Nesse sentido, teria sido mais seguro e evitaria possíveis juros se você tivesse pago as duas compras à vista. Mais algumas dicas. No momento da compra, anote todas as despesas realizadas com o cartão de crédito para que saiba onde e em quais produtos gastou mais. Não ande com o cartão de crédito. Guarde-o em casa às sete chaves e só o use depois de pensar se ele realmente é necessário. Muitas das nossas compras são impulsivas e emotivas e poderiam ser evitadas caso não fossem efetuadas naquele exato momento. Voltar outro dia para comprar lhe permite ter tempo para pensar se a compra é realmente necessária. A compra em dinheiro é essencial para controlar nossas finanças. Comprar com dinheiro nos obriga a gastar somente o que temos em mãos, sem contar com ganhos futuros. Além disso, o dinheiro suado em nossas mãos tem um impacto simbólico maior do que o dinheiro virtual do cartão de crédito. Isso pode nos ajudar a frear compras compulsivas. Pensar em acumular milhas e pontos só é uma atitude válida em compras que você faria de qualquer jeito. Essas compras só podem ser feitas se você tiver condições de comprar em dinheiro. Não alimente o hábito de comprar coisas no cartão apenas para ganhar pontos, pois o risco de aumentar a fatura de forma desnecessária não vale a pena. Tome muito cuidado com a sua senha e com as compras eletrônicas. Quando é justificado o uso do cartão? Guarde o que vou dizer. A única compra que realmente justifica o uso do cartão é aquela efetuada para realizar um novo negócio ou para adquirir produtos, capital de giro, que vão lhe render lucros no futuro. Nesse caso, o uso do cartão vai ajudá-lo a progredir financeiramente. No entanto, depois de feita a compra no cartão, é recomendável aprender a trabalhar mês após mês e voltar a utilizar o dinheiro. Para finalizar as dicas sobre o cartão de crédito, não posso deixar esta lição de fora. Nunca empreste o cartão para ninguém, nem para a família, nem para os amigos. Não empreste nada a ninguém. Mas, Ben, como assim nunca emprestar? A melhor maneira de perder amigos e dinheiro é emprestar. Em muitos casos, a pessoa não pagará, ficará com vergonha e fugirá de você. Aí você ficará sem o dinheiro e sem o amigo. Quem empresta dinheiro são os bancos. Eles são loucos para emprestar. Peça a uma pessoa para ir ao banco pedir um empréstimo. Ela irá dizer, mas eu não consigo pegar empréstimo, cartão no banco. Pois é, você acha que é porque ela é uma ótima pagadora? Mas, Ben, eu não consigo dizer não. Fica muito chato dizer não para alguém da família que está precisando. Nesse caso, eu pergunto. Você prefere cinco minutos de chatice dizendo não ou uma vida inteira de chatice brigando com um familiar porque ele não está devolvendo o empréstimo. Ben, você não falou que gosta de ajudar as pessoas? Quer dizer que nunca emprestou dinheiro ou cartão para alguém? A resposta é sim. Já emprestei. E é claro, tomei na cara. Aprendi que, quando empresto algo a alguém, considero isso uma doação. Se a pessoa me devolver, será um bônus. Estou dando sem esperar receber. E, claramente, estou doando algo que não me fará falta. Isso serve também caso você cometa o erro de emprestar o cartão. Nesse caso, leve em consideração que poderá ser você quem pagará a fatura. Se não for lhe fazer falta, vá em frente. Doe. Se fizer falta, lembre-se. Melhor aguentar cinco minutos chatos do que uma vida chata. Tá feliz? Deixa a fatura do cartão de crédito chegar.